Eu sinto falta do seu corpo, o sede de seu beijo Eu sinto fome de amor, eu choro de desejo Eu sinto dores de saudades, pergunte a meu povo Eu conto o dia dos meus dedos, pra te ver de novo Meu telefone, me liga para que eu nascei do jeito que vou Não deixe eu cair de paixão e nem morrer de amor Isso me humilho pedindo pra você ligar Não se esqueça Não deixe que ninguém arranque esse amor de nós Você é meu anjo de guarda, venha me salvar Eu faço noites mal dormidas sem você na cama Eu vivo nos pares que bebo que você me ama Eu faço promessas pedindo pra você contar Eu deixo a minha porta aberta, pra minha amiga entrar Me telefone Me liga para que eu nascei do jeito que vou Não deixe eu cair de paixão e nem morrer de amor Por isso me humilho pedindo pra você ligar Não se esqueça Não se esqueça Me ligue mais tarde, eu preciso que ouvir sua voz Não deixe que ninguém arranque esse amor de nós Você é meu anjo de guarda, venha me salvar Você é meu anjo de guarda, eu só vou se ligar